Rapaz, lá em Avilã, lembrei do Major Riane, um abraço Major Riane. Vamos ver se ele vem. É, Major Riane foi o nosso professor de faculdade de armamento não letal, escreveu um livro, é autoridade nesse assunto. Lembrei aí, lá em Avilã, eu fui convidado para trabalhar numa empresa aí, no intertício lá da falecida, que eu fiquei fora um período, e aí o coordenador virou e falou assim, ó, você vai rodar com esse cara aqui, para conhecer os postos. Falei, beleza. O cara chegou na base, era supervisor também, falou assim, eu sou o supervisor dos supervisores. Era o cara, hein? Falei, rapaz, você é supervisor. Mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Aí eu falei, ok, beleza. Ele era cunhado do cara lá, né? E do dono, né? Pelo familiar, né? É, aí eu falei, não, beleza. Ele, não, não, nós vamos nessa rota aqui. Falei, olha, o coordenador deu essa rota aqui. Não, porque eu vou passar nessa rota aqui, aqui não sei o quê, darará, darará. Ele queria, onde tinha os contratos com as lanchonetes famosas aí, em franquia internacional, ele queria passar lá para sair recolhendo lanche. Nossa, que vergonha. Aí na segunda escala... Não, como é que é? Ele queria... É porque a gente tinha um contrato com a lanchonete internacional aí, em franquia. Aí ele queria passar, que a gente tinha direito de lanchar uma vez. Ele lanchava uma vez em cada uma. Aquela lá do MC? É. E aí, cara... E em várias lanchonetes? E em várias. E eu nem desci do carro, velho. Que vergonha. Nossa, o cara subvisou os subvisores passando fome. Aí fomos lá no contrato que era uma igreja, aqui na Grande Vitória. Entramos no contrato, o vigilante estava sem chapéu, sem boné, sem crachá, sem colete, só com cinturão, com a camisa toda desbotada e sem CNV. Já tinha calça. Estava de calça. A butina já era aquele que ele já tinha providenciado, que já tinha... Material dele mesmo. Material dele mesmo, já estava todo precário ali. Irlan, o supervisor chegou na cara do vigilante e fez assim... Cadê o seu boné? Cadê o seu crachá? Meu irmão, o vigilante botou a mão na arma e cagou o supervisor. Você é um ridículo, rapaz. Tem mais de três meses que vocês não vêm aqui, rapaz. Que nem os contra-cheques, antigamente contra-cheques, cartão de ponto. Nem meu cartão de ponto você recolhe, rapaz. E tal, 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 foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Eu fui pro vigilante. Calma, cara. Calma, você tá certo. Em vez do cara recuar, ele cresceu. Então, quanto mais ele crescia, o cara crescia, o cara crescia, o cara... Aí eu falei, vai dar merda. Aí o que eu fiz? Amigão, calma. Deixa o vigilante falar, vamos escutar ele. Eu já tinha tido experiência como supervisor, já era macaco velho. Ele, não, que não é assim não. Comigo ninguém fala assim, não. Falei, então me dê a chave do carro que eu vou lá pro carro te esperar. Deixou ele com problema, né? E fui pro carro. Tá certinho. Em transe, gente. Não escutou. E tudo mais, tal. Fomos embora. Aí, quando eu comecei a rodar sozinho, eu passei lá no posto do cara. O cara, cara amarrada, aí braço cruzado. Aí eu já cheguei, tudo esquematizado aqui, cara. Faça favor, o colete tá onde? Ele tá lá no armário. Pega lá pra mim, por favor. Aí ele pegou, ele falou, vamos ali comigo. Ele foi até no portão, foi no carro, peguei a capa de colete. Porque eu não ia entrar com a capa de colete, porque se o cara não fosse receptivo. Mas ele foi. Aí eu fui, peguei a capa de colete aqui, cara. Trouxe a capa de colete pra você. Trouxe o boné. Trouxe um coturno. Era coturno na empresa. Trouxe a xerox da sua CNV. O protocolo. Que vai sair a CNV. E trouxe pra você aqui, cartão de ponto, tudo certinho. Caramba, você fez tudo de um dia. Aí ele olhou pra mim assim, pô, cara, obrigado. Eu falei, olha, eu não concordo com aquela metodologia de trabalho. Tá? Eu acho que você errou. Você não poderia ter aloprado com o seu supervisor. Deixasse ele falar e desse um tapa de luva nele. Usar a sua inteligência emocional. Não, cara. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro e tal? Que não sei o quê. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita agora. Entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado e clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.